Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma 5ª Técnica. Estamos novamente aqui no ar, na TV ao vivo da XP Corretora, e vamos analisar os mercados e responder as suas perguntas. 5ª Técnica, eu sou Fausto Arruda Botelho, sou diretor da Enfoque Informações Financeiras e da Constop, consultoria, e nós, nesse tempo que dispomos, fazemos análises de prazo longo e prazo curto, tendo como base gráficos de candlestick diários. Acho que a gente pode dizer que tem uma especialidade fazendo análise em gráficos de longo prazo. E nós também comentamos alguns aspectos, alguns recursos do Terminal Enfoque. Muito bem, então, tivemos uma semana bastante interessante, em que os preços oscilaram bastante, caíram basicamente, os Estados Unidos continuam tentando romper uma resistência importante, e não está conseguindo, eu tenho uma leitura do mercado americano, de que ele não vai conseguir romper essa resistência, e se isso acontecer, quer dizer, se de fato essa resistência não for rompida, e o mercado vier para níveis mais baixos, eu quero crer que o Bovespa deve sofrer mais do que já tem sofrido. Mas vamos lá, começando com o índice Bovespa, nós temos hoje o que a gente podia chamar de um macrofator técnico. Estou mostrando para vocês Bovespa diário não indexado, gráfico nominal. Nós temos esse evento técnico de importância muito grande, que é o rompimento dessa reta, com o pullback, e o mercado encontrando resistência na antiga reta suporte. E, semana passada, eu tinha chamado a atenção para o fato de que essa reta tinha sido rompida, essa reta, e nós estávamos aguardando o rompimento desse nível. Olha, hoje nós não tivemos aí um dramático rompimento, mas, desse nível e da reta, porque um aspecto importante é que a reta foi rompida, nós tivemos um pullback, e os preços, que reta é essa? Deixa eu mostrar essa reta. é essa reta aqui, que vem desse fundo de julho do ano passado. É, é uma retinha que passa a ter importância à medida que, apesar de ter apenas dois ou três pontos, ela deixa um outro ponto aqui no pullback. E, agora, tivemos o rompimento deste nível. Os preços vieram e fecharam abaixo do fundo, do final de março. E, o que eu acho que é muito importante é o fato de que os preços, é o fato dos preços terem chegado neste nível, anteontem, na terça-feira. Ontem, eles tiveram uma, eles esboçaram uma reação, fizeram até um movimento que, nesses dois candles, pode ser considerado como um penetrante, em que a gente tem um movimento definido para baixo, e, daí, um candle penetra a metade do corpo real anterior. Então, isso, isso mostra que, a moral dos comprados está muito baixa hoje, porque, ontem, subiu a moral dos comprados muito. O índice futuro, por exemplo, ontem, para a gente ver aqui, ele deixou os comprados muito satisfeitos. Quero mostrar o intraday de 15 minutos. Porque, no fechamento, os preços fecharam na máxima do dia. Na última hora, na última meia hora de pregão, os preços subiram bastante, e, hoje, ainda, o mercado ainda abriu com um gap de alta, mas, mostrou que, esse processo aqui foi apenas uma correção. Então, isso é uma coisa que a gente começa a observar em tendências de baixa. Eu estou agora mostrando o índice futuro, gráfico intraday do índice futuro. Em tendências de baixa, a gente começa a observar ABC, nas reações. À medida que você vai observando ABC, essas três ondas fazendo o mercado subir, você sabe que o mercado está em uma tendência de baixa. E, aqui, você vai ter alguma coisa impulsiva, 1, 2, 3, 4, 5. Mas, então, esse é o que nós tivermos, e, depois de um evento técnico importante como esse, nós, analistas técnicos, procuramos prever ou projetar um objetivo para o mercado. Então, nós temos alguns objetivos que podem ser projetados e que eu acho que deverão ser atingidos. O primeiro deles seria, deixa eu melhorar essa cor aqui, seria a projeção dessa última perna para baixo a partir desses topos. Isso nos traria exatamente para o fundo de julho, fundo de julho de 2011, perdão. O fundo de julho de 2011, que é essa queda aqui, foi a queda referente ao rebaixamento dos Estados Unidos pela S&P. 48 mil pontos. A outra projeção que a gente pode fazer é a projeção desta formação que está sendo, dessa formação de acumulação que está sendo rompida para baixo. Então, eu vou pegar esse cara emprestado aqui, a gente pega a amplitude dessa acumulação e projeta para baixo a partir do rompimento. E vejam que coincidência, a gente vai dar exatamente lá nos 48 também. Finalmente, a gente podia pensar em projetar essa amplitude aqui, que vem de 2010, do topo de 2010 até o fundo aqui de agosto de 2011, e projetar ela para baixo a partir desse topo aqui. E aí, a gente vem dar em 46. Então, nós temos três projeções aí, 48, 48 e 46. Portanto, eu estou, na minha leitura, eu estou bastante seguro que, a menos que aconteça algum evento fundamental macro, os preços estão caminhando para 48. No caminho, eles devem parar aqui nos 52 e 500, onde nós tivemos esses fundos de junho, julho, junho e julho de 2012, porque nós tivemos três fundos aqui importantes, depois que o mercado bateu aqui pela última vez, ele teve uma alta de 20%. Então, é isso. Bastante claro isso, agora, a gente, logicamente, quando um nível de suporte é importante quanto esse, por que é importante? Porque, vejam, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis meses de acumulação. Seis meses de acumulação é uma baita de uma acumulação e os preços estão rompendo isso aqui. Então, quando um nível desse é rompido, a gente tem que ficar de olho para ver se não vamos ter nenhuma surpresa aí, nenhuma, 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 armadilha para vendido, né, bear trap, como diz o americano. Então, eu, eu espero que nos próximos pregões os preços tenham um rally para baixo. Por que que a gente tem que esperar isso? Ora, porque se esse é um nível importante de suporte, acima desse nível tem um monte de ordens de compra pela própria definição, por definição. O nível de suporte é o nível onde entram compradores. Então, acima desse nível que o mercado acabou encontrando aí nos 55 mil pontos, devia ter um monte de ordens de compra. Aqui, por aqui, assim, tem um monte de ordens de compra. E logo abaixo desse nível, todo mundo que estava comprado aqui, por ter um nível de suporte muito bem definido, essas pessoas põem as suas ordens de venda, que são ordens de stop, né, os seus stops ficam logo abaixo desse nível aqui. Vamos trocar a cor aqui. Então, aqui, acima desse nível, a gente tem um monte de ordens de compra e abaixo desse nível a gente tem um monte de ordens de venda. Por isso que um nível como esse é muito importante, como um nível de suporte, porque, por isso que é muito importante para nós analistas técnicos sabermos sobre esse nível de suporte, porque ele é justamente a zona limítrofe entre um monte de ordens de compra, que são as ordens do suporte, e um monte de ordens de venda, que são as ordens de stop. Quando esse nível é rompido, o que a gente deve, pode e deve esperar é uma queda, no caso aqui do rompimento do suporte, uma queda. Se isso não acontece, é porque tem alguma coisa errada, mas eu quero crer que é exatamente o que nós vamos ver, uma rápida queda inicialmente para esse fundo de julho a 52,550, entre 53 e 52, posteriormente para os 48. Vamos ver o que a gente pode visualizar, o que o índice futuro pode estar nos dizendo a mais. No índice futuro, então, nós temos, bem, esse é o gráfico, e essa é a acumulação em que os preços se encontram. Aqui no índice futuro, a gente vê uma coisa ainda mais dramática, né? A gente vê que este nível de suporte que estaria sendo rompido agora, ele vem desde julho de 2011. 2011, vem desde, não sei se é julho ou se é agosto, isso aqui, é agosto, ele vem desde agosto de 2011. Então, a gente tem esse fundo aqui, esse fundo de outubro, esse fundo de 2011, temos esses fundos aqui de junho, julho de 2012, e temos o fundo aí da semana passada, do final do mês de, aliás, do final do mês de março, e hoje, vejam, os preços também não fecharam na mínima do dia, até quero ver, dar uma espiada aqui no intraday. O intraday ainda está correndo agora, ele está melhorando um pouco, mas pode muito bem ser apenas um pullback, né? Aqui no intraday, eu acho que está claro aqui esse suporte que aconteceu no dia 25 de março, quer dizer, que aconteceu em função do fundo de 25 de março, e desse fundo que nós tivemos aqui ontem. Esse nível foi nitidamente rompido, os preços romperam, voltaram, chegaram de novo nele, tomaram um engolfo, e agora estão se aproximando de novo. Se voltarem, se nós tivermos uma abertura em alta amanhã, nós podemos bem ter um ralizinho de alta aí, mas não é o que parece que está acontecendo. Eu quero crer que tudo vai depender de como esse cavaleiro aqui, que é o S&P, se comportar, né? Muito bem, então, eu dizia que nós, então, continuamos baixistas no médio e longo prazo para a Bovespa, o mercado tem confirmado as indicações de baixa passadas que nós estávamos visualizando, e aparentemente estamos mesmo entrando numa tendência de baixa de médio e longo prazo, ou estamos, cada vez confirmando mais essa tendência de baixa. Agora, estamos baixistas para o curto prazo também no Ibovespa. Eu quero mostrar a vocês a situação bastante crítica em que se encontra o S&P agora. Então, esse é o S&P 500, à vista, esse gráfico vem aqui desde 1980, de 82 para cima nós tivemos a expansão econômica americana, que foi bastante grande, eu gosto sempre de colocar pingos nos is, nós tivemos 760% de expansão econômica no mercado, quer dizer, de expansão de bolsa, que é mais ou menos igual à expansão econômica. Não, não é, a expansão econômica foi menor, provavelmente, mas a bolsa extrapola muito mais. esse, perdão, eu disse que era o S&P à vista, não é o S&P à vista, esse é o S&P indexado em CPI, ele retira a inflação deste período. Então, nós temos essa reta de resistência e este nível de resistência. Essa reta passa pelo topo de 2000, que foi o topo do estouro da bolha do Nasdaq, passa pelo topo do subprime, anterior à queda do subprime e vem dar exatamente aqui onde nós estamos hoje, muito próximo de onde nós estamos hoje. Nós temos também este nível de suporte que acabou de ser rompido, esse é um nível importante, porque quando o mercado esteve nele em começo de 2002, ele caiu 35%, e quando o mercado esteve de novo nesse nível em 2008, os preços caíram aí, era subprime, os preços caíram 52%, 53%. Por isso, esse é um nível importante. bem, muito bem, então nós estamos analisando esse nível. Isso aqui é uma marcação que eu faço no meu gráfico, essa amplitude, está marcada aqui, é igual a essa amplitude, ou seja, essa perna foi muito parecida com essa perna, que foi muito parecida com essa perna, e isso nos dá 1, 2, 3, 4, 5. Isso, eventualmente, é o final de uma onda impulsiva, ou a gente poderia considerar que isso aqui foi uma primeira onda, A, B, C, depois, bem, isso também me chama atenção para que talvez esse processo todo que começou em outubro de 2011, possa estar se exaurindo. Outubro de 2011, depois do rebaixamento dos Estados Unidos que aconteceu aqui em agosto de 2011. mas se isso acontecer agora é muito importante porque os preços acabaram de romper o nível de resistência que eu falei para vocês e a reta de resistência. E eles romperam, andaram um pouquinho e ao invés de engatar a primeira, a segunda, a terceira, e eu poderia dizer que foi exatamente no mês passado, neste dia aqui, 14 de março, que os preços fecharam na máxima do dia, escapando de uma bandeira e não foram, tiveram um pullback e nesse dia 26 de março também tiveram fechamento aí na máxima do dia, uma oscilação bastante vigorosa, 0,8% aí no S&P e acontece que o que eu estou vendo e que está acendendo uma luz amarela muito forte no meu radar de analista técnico é que esses importantes níveis que eu estou chamando para alguns amigos de a mãe de todas as resistências esse nível foi rompido e o mercado não está indo quando o mercado não vai depois de romper uma resistência importantíssima como essa é porque tem alguma coisa errada e eu estou achando que tem alguma coisa errada não é de hoje que eu acho que tem alguma coisa errada e bem se os preços entrarem adentrarem de novo o nível de 1530 agora então nós vamos estar tendo um bull trap só que um bull trap num contexto extremamente importante que é esse contexto de ter rompido para que aconteça o bull trap o bull trap uma resistência muitíssimo importante então eu estou de olho os preços estão muito próximos desse nível o nível que eu estou de olho é 1530 se os preços caírem abaixo de 1530 eu acho que tchau já era começa a tocar stop o S&P vai ter uma queda muito grande vamos ver esperar aí para ver o que vai acontecer agora de qualquer maneira nós estamos baixistas para o curto prazo porque eu entendo que esse processo aqui é um comportamento característico que a massa de indivíduos que atua sobre esse mercado costuma ter que é chamado de deriva movimento definido e aí os preços ficam patinando aí no sentido da tendência a deriva parece com a bandeira mas não é uma bandeira a bandeira depois de um movimento definido os preços patinam no sentido contrário ao da tendência enquanto que na deriva os preços patinam no sentido da tendência e fazem uma bandeira como se tivesse tremulando para cima isso aqui não se sustenta isso aqui mostra perda de força desse movimento de alta e termina com uma com uma queda no caso enquanto que a bandeira termina ou melhor a deriva termina com uma reversão do movimento anterior enquanto que a bandeira termina com a continuação do movimento anterior bandeira é formação é acumulação de continuação deriva é acumulação de reversão muito bem então é isso que nós estamos vendo lá nos Estados Unidos agora vamos eu quero mostrar para vocês o gráfico que a gente tem que a gente chama de desacoplamento do Brasil com os Estados Unidos aqui o verde é Brasil azul é Estados Unidos e a gente está aí quase pegando os Estados Unidos agora eu entendo que possivelmente os dois vão começar a cair e quero crer que o Brasil vai estar caindo mais do que os Estados Unidos e vai cruzar a linha verde vai cruzar com a linha azul vamos ver se isso vai acontecer quando acontecer na quinta técnica seguinte nós certamente vamos estar chamando a atenção de vocês para esse fato eu quero aqui também mostrar o gráfico de dólar esse é o gráfico do dólar à vista em que nós estamos com uma acumulação que ainda não sabemos dizer se nós vamos chamá-la de flâmula de alta ou de deriva se o mercado fizer isso é uma deriva e se o mercado fizer isso nós vamos chamar de bandeira mas olhando aqui no gráfico do mercado futuro a gente tem essa pequena reta que pode ser adequada pode e deve ser adequada para cá continua passando nos dois pontos então nós estamos aí com não desculpem eu estou mostrando o dólar errado dólar abriu não dólar maio agora sim de qualquer maneira a gente tem aqui essa reta e essa é a acumulação que nós estamos tendo após o rompimento dessa resistência bem nós estamos autistas no dólar nós achamos que em princípio isso aqui até porque estamos vendo essa situação no gráfico futuro e não na vista a vista não está tão claro mas no futuro nós estamos vendo o dólar subindo e queremos crer que ele está indo para esse topo de dezembro do ano passado de novembro do ano passado que está aí a 2 180 2,200 então essa é a nossa expectativa para o dólar muito bem vamos falar de ações Petrobras e Vale eu vou nós estamos com uma recomendação de venda em Petrobras vou mostrar a vocês porque aqui no gráfico diário onde nós temos essa grande acumulação nós já tivemos um rompimento da parte bem primeiro essa grande acumulação nos dá comprados no mesmo nível vendidos em níveis cada vez mais baixos isso é um comportamento característico que a massa costuma ter durante as tendências e isso costuma resultar na continuação do movimento anterior que era o movimento de baixo então eu por isso entendo que essa acumulação é uma acumulação de continuação eu acho que nós vamos chamar de no futuro nós vamos chamar isso aqui de triângulo descendente e o triângulo descendente nos dá essa altura dele projetada para baixo a partir do vértice e isso é uma projeção bastante ruim a 11 reais eu já fiz projeção para 10 reais mas eu acho que 11 reais é bastante eu acho que a projeção que eu fiz deixa eu ver a outra projeção que nós podemos fazer para Petrobras é essa aqui e ela chega exatamente ali no mesmo nível interessante eu estou projetando essa perna a partir do topo aqui dentro da ideia de que essa outra perna deve ser igual em amplitude a essa perna que a precedeu chegamos mais ou menos no mesmo nível agora no curto prazo que é o que interessa o que que está acontecendo nós perdão nós apenas entendemos que os preços fizeram uma deriva ao se aproximarem veja um movimento definido e daí eles ficaram se arrastando para cima então nós entendemos que isso era uma deriva e nesse dia em que os preços escaparam dessa acumulação nós fizemos a recomendação de venda essa é a evolução da recomendação de venda inicialmente teve o stop acima da acumulação e aí a gente pode até mostrar isso no intraday de 15 minutos e eu vou eu aproveito e vou mostrando recursos do terminal em foco você uma das características do nosso terminal é que você mantém todos os objetos que você possa ter colocado no gráfico diário você mantém no gráfico intraday isso é muito interessante então essa é a situação de Petrobras o stop foi descendo e atualmente nós estamos com o stop acima de 18 e 20 que é esse topo de hoje porque nós entendemos que essa reta já é confiável porque o topo de hoje com o topo de hoje a gente veja nós temos aqui esses três topinhos isso aqui é dia 15 de março passado isso é dia 18 de março aqui nós temos dia 26 de março e esse topo de hoje forma uma reta como se forma uma reta quer dizer o mercado esse é o preço da nossa recomendação 18 e 63 foi quanto se pôde vender Petrobras nesse dia 21 de março que nós fizemos a recomendação então esses são os stops a posição está no lucro agora e então é assim a posição evoluiu favoravelmente e nós tivemos possibilidade de colocar uma reta até então nós tínhamos aqui esse como o primeiro esse como a primeira resistência ou o primeiro evento técnico como nós gostamos de chamar e esse o segundo o stop então estava acima do segundo evento técnico à medida que a gente teve condições de traçar a reta a reta fica sendo o primeiro evento técnico e o topo fica sendo o segundo evento técnico porque a rigor se nós fôssemos apenas colocar o stop acima da reta nós iríamos colocar esse stop aqui aqui ele já está acima da reta porque se os preços forem reto aqui eles batem na reta mas não a gente até porque essa reta também a gente não sabe se ela está exatamente aqui ou ela pode também estar aqui mais próxima do corpo real desses candles aqui então o stop nós estaríamos acima da reta e acima desse top esse top está aqui às 18h20 a gente mede direitinho aqui 18h20 vê no terminal essa janelinha está me dando os valores todos eu vejo aqui que o máximo é 18h21 e o stop da posição que nós recomendamos está a 18h26 tá então agora analisando aí o curto prazo a gente entende que essa acumulação que foi feita aqui é um retângulo em dois topos e três fundos e o fechamento na mínima do dia hoje leva a crer que essa acumulação vai ser rompida e aí no curto prazo a gente projeta essa amplitude a amplitude dessa acumulação pra baixo e a gente vem dar aqui em 17h30 17h25 17h25 temos um fundo aqui em no dia 6 de março em que os preços bateram exatamente 17h25 então é pra lá que nós achamos que Petrobras está indo no curto prazo e somos como já disse baixistas no médio e longo prazo também vamos falar de Vale que deu uma enganada aí na torcida dos vendidos ontem mas nós entendemos que Vale também está com uma cara de baixa muito grande nós fizemos uma recomendação vamos ver aqui quando foi a recomendação a recomendação foi aqui quando foi no dia primeiro de abril segunda-feira segunda-feira os preços fecharam na mínima do dia escapando do que nós entendemos ser uma bandeira de baixa a bandeira de baixa acontecendo depois que este nível de suporte tinha sido rompido mas nós acabamos apertando o stop tendo condições na nossa visão de abaixar o stop e então fomos estopados aqui posteriormente isso é uma regra do método com o stop também vejam o que aconteceu os preços os preços tocaram o nosso stop aqui deixa eu diminuir isso aqui para não atrapalhar então os preços tocaram o nosso stop aqui e em seguida dois candles depois nós tivemos um engolfo então nessa hora nós entendemos que o stop estava mal colocado e achamos por bem vender de novo e colocar o stop anterior e fomos estopados de novo infelizmente hoje já caiu tudo de novo eu acho que vale pode ser uma boa venda também porque vejam essa acumulação aqui continua com o cara apesar dessa arte vamos dizer assim que vale fez ela fez um bear trap aqui ela rompeu e desrompeu mas isso a levou apenas até o topo da acumulação e os preços já voltaram para o antigo suporte da acumulação então se a gente simplesmente ignorar isso aqui nós temos essa acumulação ainda a ser considerada se os preços voltarem a romper quer dizer isso aqui foi apenas uma coisa temporária que não tem assim mais outro tipo de interpretação para a gente fazer sim a gente pode considerar isso como sendo como tendo sido um bear trap mas não é um bear trap como esse que aconteceu em setembro que os preços tinham rompido essa acumulação aqui esse aqui os preços romperam apenas este nível de suporte e voltaram quer dizer isso aqui nós entendemos que vejam isso é exclusivamente em função do pregão de hoje então nós entendemos que isso aqui os preços ainda estão dentro da força gravitacional dessa acumulação e essa acumulação nós entendemos que é uma acumulação que deverá dar continuação a esse movimento anterior isso vai ser chamado de retângulo provavelmente os preços devem cair essa nossa opinião com relação a Vale então estamos baixistas aí no curto médio e longo prazo vou só dar uma pincelada aqui do longo prazo isso é Vale começa a subir em 1998 eu estou traçando Fibonacci aqui Fibonacci está a quilômetros de distância o primeiro nível Fibonacci subprime não chegou nem próximo do primeiro nível Fibonacci se a gente trouxer isso para 2002 que é outubro de 2002 quando começou a era Lula assim mesmo nós teríamos que ter os preços caindo para 15 reais que é um pouco abaixo do subprime além do que essa acumulação toda aqui nós entendemos ser uma uma formação de topo e também o fato de que esse nível de suporte foi rompido mais uma vez e os preços depois de romperem fizeram uma acumulação estão fazendo ainda uma acumulação por baixo dele nos leva a crer que esse processo todo aqui está se definindo e que os preços então vão estar caindo para atingir um objetivo dessa formação de topo que seria do topo até o suporte projetada para baixo a partir desse nível aqui e que nos traria para 24 reais antes disso nós temos uma outra um outro objetivo que nós estamos achando que deva ser atingido que é 27 reais então nós estamos projetando o vale para 27 inicialmente e posteriormente para 24 reais Júnior que bela reta suporte rompida os preços bateram no primeiro nível Fibonacci estamos falando de ELPL4 eletropal PN vejam que interessante nós puxamos o Fibonacci aqui e os preços bateram no primeiro nível Fibonacci tiveram uma reação voltaram a cair até onde pode chegar isso? olha o segundo nível Fibonacci que é 50% de retração dessa alta toda passa por esse nível aqui onde a gente tem tecnicamente estão no mesmo nível alguém vai dizer bom, mas isso aqui está um pouquinho abaixo isso aqui está um pouquinho acima não a gente tem que entender isso como como tecnicamente estando no mesmo nível tá é é como se a gente tivesse um grande nível de suporte aqui tá passa por esse topo aqui de 2004 passa pelo topo dessa formação de acumulação de 2005 passa aqui por esse fundo de 2007 passa por esse fundo importantíssimo aqui em 2008 porque é importantíssimo porque o preço depois desse nível subiu 314% tá então nós achamos que os preços estão se encaminhando para esse nível que nós vamos definir como sendo 8 é pra lá que a gente acha que o eletropaulo está caminhando até lá a gente pode também fazer um exercício aqui que seria ver esta perna foi a primeira perna de baixa ver essa outra perna que foi a segunda perna de baixa igualzinha essa outra perna aqui que está muito parecida essa outra perna aqui que também está muito parecida e essa outra perna aqui que traz os preços para 8 e pouquinho quer dizer isso aí agora é para onde eles estão indo a gente pode traçar uma reta de resistência aqui também opa agora não ficou muito muito grande a reta de resistência é essa de repente a gente pode também traçar uma reta mais inclinada aqui e agora ficar de olho nessa reta e ir apertando e acertando o stop mas a gente está chegando próximo de um nível importantíssimo de suporte eu acho que é muito bacana a gente esse nível aqui estou vendo agora que ele se estende um pouco mais para trás ainda a gente tem fundos aqui até em 97 meio dessa acumulação aqui de 2000 é realmente um nível bastante importante esse nível de 8 para onde eu acho que o eletropólogo está indo Júnior Siderúrgica Nacional saiu nos noticiários dizendo que ela agora ia arrebentar a boca do balão tem que ser muito cético com as notícias de alta numa tendência de baixa essa é a reta de tendência essa é a acumulação que Siderúrgica Nacional rompeu fez um pullback voltou a cair e encontrou chegou num suporte importante a 8,50 e teve uma alta que a colocou como a maior alta do Bovespa na segunda-feira ela subiu aproximadamente 5,2% mas esteve em alta de 7% e o que acabou acontecendo foi que no dia seguinte na terça-feira os preços tomaram essa baita esse baita engolfo essa patada dos ursos até porque tinham chegado num nível de resistência importante mas o que eu queria dizer a vocês é que normalmente as reações da tendência de baixa ou seja as altas que acontecem no contexto de uma tendência de baixa são muito violentas e a gente precisa ficar muito esperto porque elas colocam um monte de gente no mercado mas elas se dissolvem assim da mesma maneira que foram criadas por isso eu acho que é tão importante a gente ter noções muito boas sobre tendência bem o fechamento de hoje na baixa do dia nos leva a crer que este pai de todos os suportes vejam nós temos essa acumulação aqui cujo topo é nesse nível acumulação entre 2006 inteiro quase depois tivemos um fundo aqui uma outra acumulação em 2007 no início de 2007 o fundo do subprime foi nesse nível alguém vai dizer não foi um pouco mais embaixo foi 750 sim mas a parte negociada toda fora essa extrapolação aqui foi por aqui então isso é nesse nível está tudo valendo é como na outra vez isso aqui a gente tem que imaginar que é uma faixa agora depois de uma queda vejam em que CSN caiu 50% onde é que ela foi parar 51% onde é que ela foi parar exatamente nesse nível tá então isso é que é substancial é significativo né então isso define o nível de preços o nível de suporte definiu-se como sendo 8,50 agora o que aconteceu foi que ao se aproximar bem o nível de 8,50 foi definido em julho do ano passado os preços aí subiram caíram fizeram essa grande acumulação aqui e depois ao se aproximarem de novo desse nível o que aliás foi feito com uma deriva tá o mercado fez uma deriva ao se aproximar desse nível de 8,50 e aí nós tivemos essa alta na segunda-feira mas a reversão e o fechamento na mínima do dia hoje é isso aí que eu quero chamar a atenção de vocês então vejam a deriva acabou definindo aquele nível que era de suporte que era 8,50 ela acabou dizendo o mercado acabou dizendo não olha não é 8,50 é 8,68 foi aqui que ele deixou o seu corpo real mais baixo e hoje o mercado pôs a cara para baixo desse corpo real então isso nos leva a crer que este nível está sendo rompido então esse nível não é esse nível é este nível aqui pai de todos os suportes se esse nível for rompido CSN provavelmente vai entrar numa tendência de baixa que deve trazê-la para pelo menos primeiro nível Fibonacci nós estamos falando em 3,60 mas nós teremos algumas projeções a fazer várias projeções a mais pessimista seria a gente simplesmente pegar essa amplitude e jogar para baixo depois nós vamos ver onde é que isso aqui vai dar mas alguma coisa assim mais próximo à terra isso aí está muito longe seria a gente pegar essa amplitude dessa perna e projetá-la para baixo a partir do início de onde nós entendamos que a gente possa entender que foi o início desse novo movimento poderia ser aqui nós estamos falando em 6 reais 6 reais é onde passa esse nível aqui mais ou menos pouquinho abaixo então temos esse topo de 2005 esse fundo de 2006 e está mais ou menos próximo dos 6 reais e é para onde a gente acha que está caminhando do CSN ah sim e nós também podemos pegar a amplitude dessa acumulação eu vou projetar aqui e projetar para baixo a partir daqui aí nós vamos ter um objetivo um pouco mais baixo que é praticamente a mesma coisa 5 e 80 então aí nessa faixa de 6 que é para onde a gente acha que está indo o CSN agora Júnior então HRT petróleo teve seu IPO em 2010 deixa eu só conferir aqui nos meus parâmetros para ver se é isso mesmo o número de barras todas é isso mesmo 2010 foi em outubro de 2010 o IPO de HRTP e nós temos uma bela de uma reta de resistência traçada e a questão agora é rompeu foi rompida a reta de resistência bem se foi rompida a gente pode esperar a coleção de Fibonacci e nós estamos falando em 9 reais inicialmente os preços testariam os preços testariam então esse topo aqui esses topos aqui que estão na faixa de 5,50 a 6,40 mas olhando um pouco para o curto prazo essa grande sombra superior aqui me faz ficar desconfiado que isso aí não tenha sido rompido até porque a gente pode estou dando uma adequadazinha aqui na reta e aí a gente vê que ele botou a cara só para fora da reta então onde está exatamente essa reta a gente não sabe então agora não dá para a gente ter certeza o que eu sei é que é uma bela de uma reta ela e pode existe essa possibilidade mas não dá para a gente saber agora por outro lado a gente vê também que houve nós tivemos um bull trap aliás um bear trap vejam que interessante esse nível aqui de 3,50 nós tínhamos um fundo em agosto e o fundo dessa acumulação aqui de fevereiro e março tinha sido nesses 3,50 e os preços romperam esse nível e depois tiveram um engolfo então isso é um bull trap isso já jogou os preços para cima houve uma alta bastante significativa do fundo ao topo nós tivemos nada menos que 45% a oscilação tem sido muito violenta isso aqui é função de notícia fundamental que saiu como se sabe no primeiro dia foi uma alta de 17% a alta de hoje foi de 10% mas os preços chegaram a estar com 18% então nessa hora minha gente é difícil a gente ter noção eu acho que a reta não foi rompida ainda e nós temos que esperar ver o que vai acontecer com os movimentos subsequentes se a gente tiver algo do tipo uma acumulação aqui grande chance de a gente estar tendo uma acumulação de continuação agora por outro lado se o que nós estamos lá analisando com o Bovespa se confirmar e a gente de repente tiver um engolfo aqui aí esquece a reta não foi rompida os preços vão testar de novo o fundo e aí vão ver o que acontece o que a gente sabe é que eu até falando em petróleo quero dar uma espiada aqui no meu amigo petróleo de Nova York petróleo eu sou bastante baixista no petróleo lá fora isso porque eu entendo que ele é uma commodity e eu até hoje eu estou no mercado bem mais para trás aqui do que 84 né o mercado de commodities eu estou no mercado de commodities desde 78 acompanho o mercado de commodities desde 1977 então eu vejo esse gráfico e vejo que o petróleo habita essa faixa aqui ele habitou durante 20 anos escapou em 2004 quando os preços tiveram a farra do subprime que deu no que deu que deu nisso aqui e depois disso eles bateram aqui no topo dessa caverna onde ele habitou durante 20 anos voltaram a subir e agora eu entendo que eles estão nos dando uma magnífica formação de topo é bastante com uma simetria muito interessante e eu entendo que essa formação de topo vai ser rompida com os preços caindo rompendo essa reta de pescoço aqui espetacular dessa formação de cabeça e ombros ombro esquerdo cabeça e ombro direito aqui e se isso acontecer a gente projeta 48 dólares o petróleo a projeção dessa acumulação traz o petróleo para níveis onde já não seria possível praticar uma coisa chamada pré-sal o custo de extração do pré-sal seria mais caro do que o preço que o óleo viria e isso seria muito 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 ruim para a Petrobras porque vocês sabem o investimento que a Petrobras fez no petróleo então eu pessoalmente acho que existe uma chance muito grande dos preços entrarem de novo para dentro dessa toca ou seja virem abaixo do fundo do subprime que trouxe os preços para 35 dólares o barril de petróleo eu sei que tem muita gente que é cética com relação a isso mas vejam o que está acontecendo os preços tiveram depois do subprime eles tiveram esse ímpeto depois eles tiveram esse ímpeto aqui depois eles deram mais uma subida só que agora eles estão fazendo topos consecutivamente mais baixos e não conseguem romper o topo anterior em setembro do ano passado fizeram o topo que tivemos aliás primeiro em maio de 2012 não conseguiu ser maior do que o topo que nós tivemos em fevereiro de 2012 e depois o topo de setembro não conseguiu ser maior do que o topo de maio e o topo de janeiro agora não conseguiu ser maior do que o topo de setembro do ano passado e esse topo atual foi tentar mas também não conseguiu ser maior do que o topo de janeiro e assim a gente vem fazendo topos consecutivamente mais baixos aqui a gente tem também essa pequena reta a qual a gente vai ficar de olho mas o fato é que deixamos um topo aqui e o que vai acontecer agora eu acho que os preços estão caminhando para testar essa reta se essa reta for rompida eles vêm testar a retona de pescoço aqui que é essa reta e que se for rompida aí confirma essa formação toda como uma formação de topo que projeta esse objetivo aqui para baixo então por essa razão eu acho que a gente tem que ficar bem cético com relação a possibilidade de que esse rompimento de reta possa ser um rompimento de médio longo prazo mas de qualquer maneira se acontecer esse rompimento nós podemos esperar aí os preços como eu disse subirem até nove que seria o primeiro número Fibonacci comparadas aí a 6,20 que é a resistência desse topo aqui Júnior risco Brasil deixa eu pegar ele aqui indicadores mundiais e risco BR aqui nós estamos vendo a Itália já que ela entrou aqui sem querer vamos mostrar a cara da Itália para vocês caminhando para teste desse nível importantíssimo que suporte aqui me parece uma formação de topo isso aqui também um retângulo elementos de uma tendência de baixa acontecendo aqui mas isso era Itália isso é a bolsa da Itália agora vamos ver risco BR agora sim o risco Brasil esse é o gráfico isso aqui é o fundo do risco Brasil que corresponde ao topo anterior ao subprime esse aqui é o topo do risco Brasil que corresponde ao final da queda do subprime na Bovespa e agora é o que nós temos aí nós temos essa grande reta de resistência aqui que passa por um ponto em 2002 outro ponto aqui em 2008 outro ponto em 2011 outro ponto em 2012 nós entendemos que o risco Brasil está subindo e os preços devem chegar e tocar nessa reta e aí é ver o que vai acontecer essa acumulação atual eu acho que tem cara de bandeira de alta se isso acontecer nós vamos para esse teste se nós rompermos essa reta de resistência eu acho que aí nós vamos estar tendo aí uma confirmação bastante importante para a possibilidade que haja o tsunami que a gente está esperando que aconteça aí já faz tanto tempo Júnior SBNN3 M3 ou N3 SBN de Maria 2N 2N peraí deixa eu ver qual é o nosso código aqui porque talvez a gente esteja sendo informado de um código que não é nosso bolsas bolsas internacionais é a mais açúcar 11 SBN N3 SBNK3 SBN1 nós estamos com o maio aqui infelizmente eu não tenho o gráfico do N mas esse é o nosso gráfico perpétuo do açúcar que vem desde 1985 e nós estamos aí para observar um major um 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 evento técnico de proporções macro porque os pessoas estão testando este nível aqui ó esse nível aqui que é esse nível que está sendo testado agora vejam esse é um topo de 97 minha gente só que quando a gente observa mais aí mais no curto prazo a gente vê que os preços definiram esse nível que nós vimos que é importantíssimo aqui e é exatamente esse nível que está sendo testado agora os preços estão rompendo não acho que não dá para considerar que esse nível foi rompido agora é esse processo sugere uma formação de topo por que? primeiro porque ele está acontecendo em faixas de topo está acontecendo lá em cima isso aqui não é ação que tem que subir sempre isso aqui é commodity que vale isso depois vale isso depois vale isso depois vale isso depois vale isso então a gente vê que tem essa região dos topos aqui pode tentar traçar uma reta a gente podia pensar num canal de alta e a gente vê que os preços bateram lá no topo as outras vezes que eles bateram no topo pelo menos as duas últimas vezes eles caíram essa aqui bateu no topo caiu um pouco depois voltou a subir mas isso aqui tem toda a cara de formação de topo então eu acho que os preços caminham o açúcar eu no longo prazo estou baixista acho que esse nível vai ser rompido só não sei se vai ser rompido agora nós temos uma acumulação aqui que eu não sei se nós vamos chamar de deriva que vai resultar na reversão desse movimento ou se nós vamos chamar de retângulo não está muito clara essa formação se chamarmos de retângulo é porque vai acontecer isso de qualquer maneira se esse nível que está sendo testado de suporte que está sendo testado agora for rompido bem aí a gente projeta isso tudo aqui para baixo e é uma bela de uma baixa que traria os preços próximos desse nível aqui para 11 11 reais 11 dólares nós estaríamos falando de uma queda de aproximadamente 38% no açúcar se aconteceu o que nós estamos esperando que aconteça com a bolsa do Brasil e dos Estados Unidos isso se coaduna perfeitamente se encaixa perfeitamente porque numa recessão mundial açúcar cai de preço Júnior CEMIG CEMIG ok então vamos rapidinho para a gente responder a todas CEMIG CEMIG vamos lá então uma coisa demais aqui nesse gráfico eu estou limpando a área aqui a gente não tem uma reta assim tão boa talvez a gente possa ter uma reta aqui a gente acho que tem que talvez ficar só com isso aqui não é pouca coisa se a gente pegar só esse período nós vamos estar observando 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos então temos uma reta aí de 7 anos os preços tiveram eles deram essa extrapolada aqui a partir de meados de 2011 culminaram nesse topo depois veio o problema com as elétricas e os preços tiveram esse gap e aí a partir de novembro do ano passado nós tivemos essa alta que foi arrastada então isso aqui para mim é claramente uma situação de deriva no sentido contrário ao da tendência aquela situação que os preços fazem um movimento definido e depois fica nheque, 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 nheque nheque, nheque isso resulta em outra queda de proporções semelhantes que é o que eu acho que vai estar acontecendo com o CEMIG até porque aparentemente esse eu vou botar isso aqui no semanal e no mensal aí fica bem mais claro né a gente vê nitidamente uma bandeira de baixa aqui no no mensal e eu acho que é exatamente isso que a gente pode também observar aqui no no semanal e é o que a gente pode também ver aqui no diário bem como saber se está na hora de vender CEMIG ou não a gente pode traçar essa retinha aqui ó vamos trazer essa retinha para cá pronto então essa retinha rompida um bom fechamento abaixo desse nível aqui um bom fechamento abaixo de abaixo de 22,50 algo como isso poderia ser o gatilho para a gente colocar uma venda nesse nível com o stop aqui acima de 24 e o objetivo o que a gente vai traçar de objetivo a gente pode ter um objetivo muito claro aqui para traçar que é a amplitude do mastro dessa bandeira a gente pega esse mastro e projeta para baixo o que eu fiz aqui eu peguei a retinha em vez de pegar outra reta agora apaguei a reta não pego mais e aí a gente projeta isso aqui para 14 reais provavelmente alguma coisa próxima disso é para onde a gente acha que está indo semi 14 reais acreditamos que é exatamente isso que vai acontecer isso aqui vai ser rompido achamos que isso aqui tem cara de bandeira de alta perdão de bandeira de baixa mas não dá ainda para a gente descartar a possibilidade de que esse gap aberto aqui seja fechado para os mercados fazerem uma ABC por exemplo e depois tomarem o rumo de baixa por isso que eu digo é importante ficar de olho nessa retinha suporte aqui Júnior Júnior 3 bem nós tivemos essa reta rompida é uma reta suporte bastante importante 1 2 3 4 5 5 pontos e entendemos que os preços agora caminham para esse objetivo nós até fizemos uma recomendação de venda stop estava aqui logo acima de R$ 16,80 e o objetivo é R$ 13 é para lá que a gente acha que os preços estão caminhando nós também tivemos aqui o rompimento do que nós entendemos possa ser chamado de formação de topo duplo e essa formação de topo duplo dela nós também podemos projetar um objetivo que é a amplitude dela para baixo a partir daqui que nos traz para R$ 14,25 como temos suporte aqui em R$ 14,50 nós então podemos dizer que no curto prazo nossa projeção é aqui nos R$ 14,50 aqui nós devemos ter algum tipo de acumulação talvez uma bandeirinha para os preços caírem para o seu primeiro objetivo mais importante que é R$ 13 R$ 13 vejam a gente tem bastante suporte aqui esses topos aqui esses fundos é isso aí Júnior última pergunta Júnior BRMOLS tem essa linda reta de suporte rompida quando uma reta de suporte importante como essa é rompida a gente traça Fibonacci e Fibonacci nos projeta um objetivo a R$ 11 mas a gente vai ser um pouco mais conservador teve lâmina né hoje nós tivemos uma recomendação de venda de BRMOLS já vou mostrar para vocês o Júnior está me lembrando aqui eu vou colocar isso aqui em 2009 aonde começa essa tendência essa tendência que nós tivemos condições de traçar esta reta muito bacana porque 1, 2, 3, 4 pontos aí a projeção é R$ 16 e o que nós tivemos hoje que nos motivou a fazer a recomendação foi o rompimento desse suporte que estava aí a R$ 24 não tivemos aí uma coisa assim muito muito dramática com fechamento na mínima do dia mas tivemos sim os preços fechando abaixo do suporte definido pelos corpos reais aqui esse último corpo real por exemplo estaria bem definido aqui então deixou uma pequena sombra mas nós entendemos que esse nível está rompido por quê? porque estamos entendendo que isso aqui vai entrar numa tendência de baixa porque essa reta é muito importante será que não vai ter um pullback para reta? eu acho que já teve o pullback para reta o pullback foi esse cara aqui já rompeu já teve o pullback aí os preços tentaram ir lá de novo fizeram um topo inferior ao último topo e agora estão rompendo esse nível aqui quer dizer está tudo nos conformes de uma tendência de baixa que tem como objetivo esses níveis que eu falei para vocês esse nível de Fibonacci aqui agora até lá o bem nós podemos projetar a amplitude dessa acumulação para baixo vai com o primeiro objetivo vamos ver onde é que vai dar aqui vem dar exatamente a 21 onde nós temos esse nível de suporte aqui então próximo objetivo 21 isso aí minha gente muito obrigado pela presença de vocês e um bom fim de semana talvez essa semana a gente possa ter o nosso bull trap acontecendo lá no S&P e nós vamos saber se o Bovespa rompeu mesmo o suporte esse importantíssimo suporte ou não logo logo nós vamos saber talvez amanhã né então boas e grandes emoções aí para essa próxima semana muito obrigado pela sua audiência até mais